Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha branca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Você entendeu o modo aqui no proceder E sempre está ali vagabundo rajada de R.A.P. Lego drama, não se engana, eu remo toda semana Tá ligado vagabundo e o Johnny só reclama Se liga meu parceiro, represento no free Eu lanche o PK, mas hoje você não passa daqui Você tem que se ver meu camarada O bagulho é muito louco, eu chego mandando minha rima improvisada Não dá pra entender o modo sem cerebrelo Não sei que é mais preto que é você, sua orelha e seu cabelo O bagulho é muito verde, o seu do céu gosta É da África, tem tatuagem de onça Não dá pra entender, é tibetor naquele kit Tá ligado vagabundo, represento a TNKIT Segundo round! Aê merda! CBL tá na parte, o bagulho fica doido Aê! 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 Caramba! Vai, bota um somzinho, vai ver se é legal de dimensão Vou te explicar Aê! 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 O que vocês querem ver? Segue! Aí, ó, você falou da minha mãe, eu tô de calça-estina Cuidado que eu só estava na mão do banheiro que volta aí, Rodina! Aí, aí, quer falar de eles? Não se engana! Então é o drama, eu vou ter que espanar da paulistana Falou de micro, não percebeu! Você que é microondas, que entretou e batuta, você vai comer! O baguí tá não vai comer, mandou na paninha E sua ex que tá mamando mais quilhotes de pizzerrinha O baguí tá no meu rio, é só que o rio dos amores Na moral, na moral, minha ex só não te mamam a você Que é lá na chão, sem vilão, bagulando o dia do meu rio pra você ver Virgem, veio, vem sul do bebê! O bagulho é muito doido, a alma veio de bora Sua ex mamelou a roda doce que ficou sabendo agora Hoje a gente vai ficar lá, mandando uma improvisada Neve o drama não chegando, mandando o seu doce Então se liga mano, escuta o que eu tô te dizendo Foda-se de aqui de noite, você lá não te acha nem fodendo Quando você arrancar o papaço vem falar comigo O bagulho é muito doido, chega o seu caminho Batei a lanterna, sua índia lá na mão de leitinho Você já mandou eu não improvisar Mas na moral, você pulou o muro, por isso que eu tô de marinéia Marinéia, se aranha lá tá no escuro Sua mãe tá aí, troca de pó de leitinho Deixa eu te falar, eu deixa eu improvisar Se liga do meu papa, deixa eu logo eu te falar Minha mão é troca de leitinho, eu te mato na resposta Se é tão piranha, piranha, ela tá tudo que ela gosta Você quer... O que você sabe? Essa aqui é a improvisação Aí é nego drama Vai pra puta que o pariu Sua mãe deu pros cracudos Quem é seu pai? Pergunta no DNA Ele fugiu É 24, Raul Eu tô surdo, eu tô surdo Eu não tô ouvindo mais nada Rapaziada, com todo respeito Vamos fazer aquele esquema, aquele esquema 3 segundinho de silêncio, 3 segundinho de silêncio Barulho pra batalha Eu tô surdo, eu tô surdo, eu tô surdo Eu tô surdo, eu tô surdo Só pode aderir um campeão MC Johnny, MC Nego Drama Barulho quem gostou da rima do MC Nego Drama Barulho quem gostou da rima do MC Johnny Pra confirmar, pra confirmar, pra confirmar Barulho quem gostou da rima do MC Johnny MC Nego Drama емся Enquanto Barulho Barulho They're Given Montan Só levanta a mão quem gosta da rima do nevodrama Só levanta a mão, nevodrama Só levanta a mão, jane Só levanta a mão Kelly Levanta a mão para o jane Só levanta a mão nevodrama com aquele que gosta, e só acertar com aquele respeito Vamos, 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 vamos Vamos, vamos